Júlia, o que você está fazendo aí? Pegando uma colher Olha aqui, papai Você sabe o que é isso aqui? Não Você não sabe o que é isso aqui, amor? Isso aqui Você não sabe o que é isso aqui? Agora eu vou te mostrar uma outra coisa Você sabe o que é isso aqui? Brinquedo do shopping Esse é do brinquedo do shopping? É E é isso aqui? Esse aqui também É do fliperama O papai jogava muito isso aqui O papai até guardou, está vendo? Ele colocava na máquina e jogava Jogava Street Fighter Final Fighter Vem aqui, bebê É do papai esse aqui O seu é esse? Não, esse aqui o papai está guardando de lembrança O cartão é seu Agora eu vou fazer o meu todinho O papai está guardando de lembrança Então eu vou fazer o meu estilo